E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Cluxo, tá? DJ Luca Pra Jovem que ela é soltinha Dá uma de encubada Tocou duas escolpites Ela já pensou na cara E pólar, ela é fogueta Sentando, é phenomenal Vou foder teu batalhão Quem é piro curioso Vou foder teu batalhão Quem é pirown pad qe metu Pra Jovem que ela é soltinha Dá uma de encubada Só com duas escopites, ela já quer jogar na cara E pular nele é fogo, tá sentando, é fenomenal Vou foder, meu batalhão, cabe a piranha de metal Vou foder, meu batalhão, cabe a piranha de metal Vou foder, meu batalhão, cabe a piranha de metal Vou foder, meu batalhão, cabe a piranha de metal Vou foder, meu batalhão, cabe a piranha de metal Vou foder, meu batalhão, cabe a piranha de metal Vou foder, meu batalhão, cabe a piranha de metal Pras amiguel é soltinha, dá uma de encubada Só com duas escopites, ela já quer jogar na cara E pular nele é fogo, tá sentando, é fenomenal Vou foder, meu batalhão, cabe a piranha de metal Vou foder, meu batalhão, cabe a piranha de metal Pode tirar as criançãs da sala que nunca as bichas presentes Pode tirar as criançãs da sala que nunca as bichas presentes E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá?